Ampliar a participação do setor privado em investimentos de obras de infraestrutura no país. Para isso, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem uma nova política para conceder financiamentos. Quando uma empresa decide investir numa rodovia ou aeroporto, geralmente busca um financiamento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, empresta esse dinheiro e cobra juros. Nesta sexta-feira, foram anunciadas mudanças para o financiamento de empresas com um faturamento por ano maior do que R$ 1 bilhão e que busquem empréstimos a partir de R$ 200 milhões. Com as novas regras, a empresa também vai ter opção de buscar dinheiro com investidores privados. Caso a empresa consiga captar esse dinheiro no mercado econômico, o BNDES pode financiar 50% do valor de uma obra com juros de 6% ao ano. Já na hipótese da empresa optar apenas pelo empréstimo público, o BNDES pode financiar só 25% do valor da obra com juros de 6% ao ano. A meta do BNDES é dividir com a iniciativa privada a responsabilidade por projetos de longo prazo no país. Com essa nova estratégia, o BNDES espera também se voltar mais para financiamentos a pequenas empresas. O BNDES estima que os juros cobrados em empréstimos de longo prazo podem cair com a maior participação da iniciativa privada nos financiamentos. O banco também prevê quais setores da economia devem participar da nova estratégia. São empresas de porte médio-grande e grande. São as empresas que, de fato, nesse momento, têm uma capacidade de acesso ao mercado. Tem muita indústria de setores intensivos em capital, são setores básicos, competitivos. Estão lá os agronegócios, está lá a cadeia de mineração, está lá a parte grande da cadeia de óleo e gás. A estimativa é que 18 projetos em análise pelo BNDES podem seguir essa nova estratégia, com potencial de captação de 3 bilhões de reais no mercado. A gente está abrindo novas oportunidades para as empresas e para o setor financeiro e para os poupadores do Brasil. Porque não vamos esquecer, no final das contas, quer seja através de fundo de investimento, quer seja através de fundo de pensão, quer seja através até de compra individual em alguns casos, é o investidor brasileiro, o poupador brasileiro, as famílias brasileiras e, eventualmente, também o investidor estrangeiro, que vai estar se beneficiando dessa oportunidade, ampliando o leque de instrumentos em que ele pode investir o capital e ter retornos. É assim que a gente vai conseguir dinamizar a nossa economia, é assim que as empresas vão ter mais oportunidades, mais acesso ao crédito para poderem estar investindo.